Tem celular não. Mas teus meninos tem? Eu não sei se eles tem. Eu ouvi dizer que eles estão usando WhatsApp e Wi-Fi. Não, Deus me livre, ele é homem, ele trabalha na Pital, mas as meninas na fermeira. Mas ele não usa WhatsApp nem Wi-Fi? Não, até agora não, né? Pois me disser. Não, conversa. É conversa, né? É conversa, meu filho. Quer dizer que eles não usam nem WhatsApp nem Wi-Fi? Ele é um homem trabalhador, o meu filho. Ele trabalha com as meninas na Pital. Trabalha onde? Na Pital aí, mas as meninas na fermeira. É, Mariana Alva, é a menina que trabalha lá, quer se dizer assim do povo de Barra, quer família de Mariana Alva. É. Mariana Alva. É. Certo. Eu agradeço a sua participação.